Não consigo ir além Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é um espelho que reflete a imagem do Senhor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Procuro me sentir feliz Sabe porquê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta, então Ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre O sorriso no rosto Aquele seu sorriso Viva a vida pra você Antes de falar, escute Antes de escrever, pense Antes de gastar, ganhe Antes de orar, perdoe Antes de uma dor sem contar Antes de odiar, ame Antes de desistir, tente, tente Antes de morrer Viva, viva, viva Procuro me sentir feliz Sabe porquê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta, então Ame sua vida Ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre O sorriso no rosto Aquele seu sorriso Viva a vida pra você Antes de falar, escute Antes de falar, escute Antes de escrever, pense Antes de gastar, ganhe Antes de orar, perdoe Antes de uma dor sem contar Antes de odiar, ame Antes de desistir, tente, tente Antes de morrer Antes de morrer Antes de falar, escute Antes de falar, escute Antes de escrever, pense Antes de gastar, ganhe Antes de orar, perdoe Antes de uma dor sem contar Antes de odiar, ame Antes de desistir, tente, tente Antes de ir, antes Antes de morrer, viva Viva, viva, viva E, 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 e Viva, vida Viva, vida Viva, vida Viva... Não ligue se eu lhe perguntar Nem vá se estressar se eu quiser saber Com quem é onde você tá Que hora vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer a gente vai a luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Ei, não é ciúme, eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente toda hora que você quiser Se me chamar eu vou se empolgar Fazer amor eu largo tudo, tudo e vou a luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque Quem ama, você sabe, né? Vai! Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja ao amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Ei, não é ciúme, eu confio em você E vou estar sempre onde você estiver E mesmo estando ausente Eu vou estar presente toda hora que você quiser Se me chamar eu vou se for pra fazer amor Eu largo tudo, tudo e vou a luta Mas não desligue o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama, cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja ao amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja ao amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Só pra saber se tá pensando em mim Quem ama, cuida E aí E aí O que é isso?